A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. quer dizer sofrir, E pé no alfabeto não ter letras pra gente escrever. Tudo aquilo que eu senti por ti, por ti. Eu que nunca tive professor, para me ensinar o verbo amar. Aprendi o ABC do meu amor, na cartilha azul do seu olhar. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. A.M.I. quer dizer sofrir, S.O.F.R. E pé no alfabeto não ter letras pra gente escrever. Tudo aquilo que eu senti por ti, por ti. Quando eu citei meu coração, não podia nunca imaginar. E existe-se a palavra em gratidão, na cartilha azul do seu olhar. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. S.O.F.R. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R. A.M.I. quer dizer amém, S.O.F.R.